A verdade sobre esse caso dos ciganos, o mérito de quem é culpado ou inocente, não compete ao programa de TV, ainda mais a esse apresentador a fazer isso. No entanto, anos se passaram, investigações aconteceram e o crime existiu. Existiu um crime bárbaro. Pessoas foram assassinadas em uma rodovia à luz do dia e ninguém então sabe o motivo desse assassinato. Não estou dizendo que eles são culpados ou inocentes. A justiça disse que eles são inocentes e isentaram ele da pena, foram absolvidos, de acordo com o advogado. Ocorre que quem matou eles? Quem foram os assassinos ou o assassino que promoveu essa chacina que colocou mais uma vez a nossa cidade, a nossa região, que foi aqui na BR-153, próxima à Wanderlândia, nessa ligação de Araguaína-Wanderlândia, que colocou Araguaína nesse circuito de violência e de mortes. Então é necessário que haja uma solução. A polícia civil deve apresentar novas teses. Alguém precisa ser preso, gente. O que eu falo é da impunidade. Se eles são culpados ou inocentes, a justiça decidiu. A justiça já deu o veredito. Foi júri popular e eles foram absolvidos de acordo com o advogado que deu a entrevista para a gente, o doutor Paulo Roberto. Mas alguém cometeu esse crime. E o que me deixa absolutamente revoltado com a nossa justiça brasileira é que a pessoa é absolvida e aí o crime fica sem solução e acabou. Não, absolveu. O cara absolveu não é ele. Beleza, mas quem foi? Se não é ele, quem foi o responsável? Quem foram os culpados? Quem cometeu esse ato? Essa é a grande questão. Porque o fato de absolver ou condenar, se condenar, tudo bem. Ele é o culpado, a pessoa é culpada, é uma coisa. Mas absolveu, tudo bem. Não é essa pessoa. Quem é que cometeu o crime? Quem foi que fez a barbaridade? Então isso precisa ser solucionado. Os irmãos Zora Newton Pereira dos Santos e Claudemário Pereira dos Santos, acusados de uma chacina na BR-153 em 2016, perto de Vanderlândia, foram absolvidos pelo tribunal do júri. Durante o julgamento em Vanderlândia, na chacina, cinco pessoas de uma mesma família foram mortas a tiros, incluindo uma criança. Elas foram encontradas dentro de um carro. As vítimas eram Alain da Silva, de 30 anos, Sidney Pereira dos Santos, que não teve a idade formada, Wesley Alves da Silva, de 25 anos, Deuzeny Alves da Silva, de 60 anos e um menino de 5 anos. Já Liliane da Silva e o filho Enzo Henrique, de 2 anos, escaparam depois que a mulher se fingiu de morte e tapou a boca do menino. Na época, Liliane contou à polícia que o motorista Alain foi atingido a tiros, enquanto dirigia pela BR-153. Ele perdeu o controle do carro, invadiu a pista contrária e capotou-o. Segundo os relatos da sobrevivente, logo depois do capotamento, homens foram até o veículo e executaram os sobreviventes. O caso teria sido motivado por uma desavença entre famílias ciganas, pois uma das vítimas estava ameaçada de morte. Os irmãos foram presos naquele mesmo ano, alguns meses depois da chacina. De acordo com o Ministério Público do Tocantins, eles não foram reconhecidos como autores do crime, pois a única testemunha ocular do fato se retratou e mudou a versão do depoimento. E começamos a verificar que a testemunha-chave, aquela que o Ministério Público sempre a utilizou para oferecimento da denúncia, para manter os réus presos, ela estava sendo pressionada pelos próprios parentes das vítimas. Então nós a trouxemos, a imprensa fez várias matérias, a imprensa foi capaz de demonstrar a verdade aqui, através dos meios televisivos, mostrou isso, foi mostrado também ontem, todas as matérias feitas pela imprensa. Então a imprensa tocantinense, ela teve um papel fundamental na absorção desses réus, porque realmente são pessoas inocentes. O advogado de defesa dos réus diz que a vítima foi pressionada. Primeiro é um depoimento de uma vítima sobrevivente, que foi pressionada inicialmente, no segundo depoimento, ela pressou cinco depoimentos, dos quais três depoimentos, ela voltou atrás. Mas foi fundamental o trabalho, como eu disse, o trabalho investigativo da imprensa tocantinense, principalmente a imprensa de Araguaína, que foi atrás, foi até Niquelândia, fez um trabalho de base, e nós só descobrimos que essa vítima estava sendo pressionada através da imprensa, quando ela foi no Ministério Público de Niquelândia e chamou a imprensa local. E assim a nossa imprensa aqui descobriu e veiculou essa matéria aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho